Então pessoal, quem chamou a Egonizada pra assistir hoje, a gente vai fazer um review de Commander Legends Daí, né, do Weber fazer aqui no canal Weber tá aí, convidamos o Foguete então pra falar um pouco também Troca aí que a gente espera, ah não, depois, depois Vamos falar de que maneira vocês preferem que seja Análise por carta, análise direta do que é impactante Acho que vamos ver todas as cartas, não tem tanto assim, né É, não tem tanta carta Eu não sei, eu acho que o Amilton tinha mandado um link, vou te mandar aqui Que é só das cartas novas Só das cartas novas, tá, vou usar esse link então Vou colocar por Color Acho interessante Tá, mudei aqui então pessoal O layout vai ficar assim mesmo, porque eu tô com medo de ferrar o OBS ali Podia deixar mais cortado Se for incômodo, eu corto ali pessoal Pô, ninguém seguiu o dress code da regatinha? Não teve, não teve Ó, tô de regração aqui por agora Salve o Trio Paraladuras, salve aí, Rona Marro Boa tarde, Izu Então eu vou fazer aquela breve apresentação aí de vocês, pra quem não conhece Sempre que tem alguém perdido aí que conhece uma, não conhece outra Podem começar aí, pode ser pelo Foguete mesmo Bom, eu sou o Foguete, né Jogo bastante os campeonatos free aí Eu acabei ganhando o primeiro Royale dos Reis Então fiquei um pouquinho conhecido por isso E tem um outro jogo feito live também agora, né Depois a galera aí pode até seguir Tiago Foguete, né Tô fazendo umas lives de vez em quando Jogando umas liguinhas lá Só pode ficar à vontade aí E agradecer aí o convite do Weber e do Ramuda Pra participar aqui dessa live aí Tentar mostrar um pouquinho as cartas novas aí Que vai balançar o Pauper, eu acho E o Weber Show de bola Show É, então, pessoal Meu nome é Alexandre Sou conhecido pela minha humildade, né E vou falar aqui sobre as cartas novas do formato Bora Bastante... Bastante alguma coisa Se quiser linkar ali Podem linkar ali no chat, pessoal Todo mundo você conhece, provavelmente Mas sempre é bom manter Um cara a mais sempre bem-vindo Um cara a mais sempre bem-vindo Vamos começar, então Vamos Falar, então, das cartas brancas que saíram Pouca coisa, né Acho que vai ser bem rápido mesmo Vai dar Uma inscrição de presente Olha aí Sou a BH Brasil Caramba, muito obrigado, Commander Brasil Valeu Muito obrigado E o Don Quero ganhou, então, uma inscrição Valeuzão, hein Ó Ó, gente, aí Engraçado A gente vai fazer uma análise de Commander mesmo Só que é improvisada pro Pauper Deco aqui, tamo junto Valeu, valeu Show de bola Cara, tem algumas cartas Que, tipo, elas são Tipo, o problema delas é Que elas custam muita mana, sabe E tem várias Toda edição tem isso, né Toda edição, a maioria das cartas que elas vêm comum Elas são muito pesadas E elas simplesmente não jogam Nem dá pra falar muito sobre elas, né Tipo, a primeira Tipo, a primeira Tipo, a primeira Seis mana, três cinco Palpel Palpel, nerd Tá, então, vou começar falando da primeira Tipo, esse bicho voador Pra draft deve ser bom Infelizmente pro Pauper não vai ser uma criatura utilizada, né Seis mana é muita coisa Provavelmente, quem faz essa quantidade de mana rápida é Tron E não vai usar essa carta Vamos em ordem, hein Cada um fala uma Pra gente ciclar Dá tempo de tomar uma linha Beleza Falar aqui da próxima, então Tem o Benevolent Blessing Duas manas Uma branca, uma genérica Uma aura com flash Quando entra no campo, tu escolhe uma cor E aquela criatura tem proteção contra a cor escolhida E o mais importante, né Esse efeito não remove auras e equipamentos que tu controla Que já estejam equipados ou encantados nessa criatura Então isso é uma grande vantagem em relação ao Shamanos Blessing, por exemplo Porque tu não perde todas as auras que estão na criatura Isso é muito importante Então Shamanos Blessing Adios, né? Nunca mais É, vamos falar do Desse 15 Bailey E acho que também não deve jogar Talvez joga no deck de soldados do Weber, né? O Weber que fez uma live com o deck de soldados O Weber Banané já, Banané Banané Quando ela entra em jogo, você coloca o marcador de mais um Mais um na criatura alvo Mas eu acho que Uma carta que não Tem uma Em core, né? Que é uma habilidade Eu não sei se é nova Não conheço direito essa habilidade É não, é não Mas acredito que também é uma carta que não deva jogar, não Cara, eu acho que esse bicho Ele podia ser tranquilamente Duas manas brancas, 2-2 Eu acho que daí ele ia ajudar Não, não, não Ia ser bem justo Duas manas, 2-2 Põe o marcador no trabe Vai pra polada, né? Se ele fosse duas manas brancas, 2-2 Jogaria no I2N Fácil Aqueles bichinhos que precisam de um soldado pra atacar e tal Sim Pois é, faltou essa parte Bota naquele o Falcão também, né? Sim, tranquilamente Eu acho que eles rotearam nisso Mas tá falando O pessoal falou pra botar fogo aí no Shamanos Pois é, né? Não precisa mais agora Não, não precisa Mas o Shamanos Ah, não Essa aí dá pra encantar a criatura do oponente também É, mas o Shamanos também pode, né? Pois é, pois é Eu ia falar que a do Shamanos podia dar e essa não Mas essa também pode É, na criatura do oponente é o mesmo efeito, né? Na prática vai ser o mesmo efeito Pois é De um Shamanos Blessing Quer dizer, se ela tiver alguma... É o mesmo efeito É o mesmo efeito do Shamanos Blessing, no caso Mas a vantagem é nos colocar numa criatura tua É, porque você não perde as suas aulas, né? Sim Exatamente Eu não sei se vai ser uma vantagem ser só uma incolor, uma branca Não sei se vai fazer diferença Se inventarem algo novo Não faço ideia É, eu acho que talvez pode surgir, né? Um Boros Boros é um herói Essa carta, depois a gente vai falar Mas no seu vídeo você falou daquela cartinha vermelha, sabe? Que ganha mais dois, mais dois trampo Um Boros, um Boros equipamento Um Boros assim E essa carta pode tocar É, tem que sair, né? É Então a próxima é o Skywaler Shot Que era uma incomum de... Qual é que é a edição lá dos artefatos? Esqueci Kaladesh Kaladesh Acho que foi printada como... Não sei se joga Não é uma carta ruim Mas não sei se joga, sabe? Destrói bastante coisa É que acho que... Essa carta, ela não tira o Obi-Wing, talvez? É É que ela... É que teria que ser poder dois, né? Porque a maior quantidade no formato é poder dois, né? Três pra cima Eu acho que aí talvez não jogue por isso Mas é uma carta ok Nada demais, assim Obrigado aí pela lead, Tainan Valeu Eu tava com o alt-tab aqui ligado Não deu pra ver Muito obrigado, Tainan Acho que o Boros não precisa ali Bom, só explicar então pro pessoal, né? O que a gente tá fazendo aí A gente tava fazendo uma análise Das cartas novas Pro Pauper, olha aí E a Tainan tem jogado Pauper, né? Tem, tem Ou tava jogando Pauper um tempo atrás Ela quer jogar de fadas Agora vai melhorar Mono U Mono U vai melhorar, gente Ela vai entrar nas cartas que vão melhorar o Mono U Essa remoção aí Se fosse uma mana a menos Seria boa Pois é, né? Seria E que essa remoção Ela só vai servir no might win da vida, né? E olha lá Já que tem journey Realmente a internet tá dando umas lagadinhas Mas ela tem instante, né? Sim, ela tem instante, é muito bom E ela dá um scryze, é muito bom Ah, deixa eu só explicar uma coisa aqui Que o Descolar perguntou Ele perguntou sobre No Boggles, né? Aquela aura do herói Que no Boggles Ele falou que protege de pestilência Canonade e Trickery Eu acho que talvez o maior problema No Auras É que tu não consegue colocar mais nenhuma aura No... Se escolher, por exemplo Verde ou branco Tu não vai poder mais Botar mais nenhuma aura, né? Mas se tu escolher um preto Ou um azul Ou vermelho Pode Pode proteger de pestilência Canonade e Electricery É O que vocês acham para o Auras? Ela realmente pode ser interessante, né? Eu acho que tipo... Ela pode ser interessante Tu não pode tirar Eu não sei se o problema é Electric Não sei Eu acho que o problema maior é é Edito, né? Toma um Edito Acho que pestilência já é meio tarde Se o cara conseguir matar Teus bichos na pestilência É porque tu já tava na mão das pernas É porque tu vê o bicho É Mas o fato dela custar uma genérica Também ajuda bastante É, isso com certeza Duas brancas É pesado para o Bogus É uma forma de proteção também, né? Tipo, imbloqueável, quer dizer Sim É, eu acho que o Auras agora vai usar Aquela com Totten Armor verde, sabe? Aquela que dá alcance E tem Totten Armor Por causa do Por causa do Canonade É, legal mesmo Tira o Bogus do deck Para pôr esse inventamento Fechou todas? A próxima carta, hein? Se te... A próxima carta É, tu é Não sei Tá sendo eu Tu Fuguete O Sleaf Ascendant Três manas, duas brancas Um barra, um voar No caso, é tanto de combate No jogador Tu coloca o marcador Mais um, mais um nele Acho que ele é muito pesado, né? Três manas É muito pesado Eu queria que o Sleaf Artefato Fosse printado no pauper Que ele custa duas manas E tem modular um Eu gostaria que o Que o Sleaf Artefato Fosse pauper Mas esse aí Eu acho que ele é bem pesado, né? É o mesmo Ele vai crescendo, mas Tinha que ser uma mana menos de novo Pra se jogar Eu acho que essa é a complicação Porque Três manas Eu não vejo que deck ele jogaria, sabe? Ele é quase igual a um heróico Então eu não vejo ele jogando Nenhum deck, assim Mas por ser três manas, um, um Muito fraco Verdade Total, total Então vamos pra próxima carta Que é provavelmente uma das mais impactantes também A próxima é o Almirante Uma carta que Eu acho que ela vai substituir O Monarca Vermelho Que o pessoal tava usando no Scred Quando ela entra em campo Você se torna o Monarca E ela não pode ser bloqueada por criaturas Que não controlam o Monarca Ela é 3-3 É uma mana menos do que o Monarca Vermelho E ela ataca, né? Mesmo sendo 3-3 Ela ataca Eu acho que ela vai ser uma boa opção Para os decks azul Azul X em geral Eu acho que é uma carta muito boa Eu acho que ela vai ver bastante jogo Total, concordo Vai jogar Tem azul Pode entrar a carta E o segundo texto é bem Você acha ela melhor que o Você acha ela melhor que a Thorne no B? Eu acho que ela é melhor no B Fadas No Delver Eu acho que o Death Touch é relevante ainda Eu não sei Como jogador do B Delver Porque muito board travado O Death Touch faz diferença Só que essa aí é boa para a Grada E o fato dela pegar um bloqueável Muito relevante É Eu acho que ela vai jogar muito mais no UR No lugar do Thorne É muito difícil tirar ele O Death Touch faz muita diferença Você não precisa bater Você precisa só segurar É, o Samuel disse ali Ela é melhor que a Thorne em todos os cenários quase É, como eu falei Eu discordo no cenário O B Delver não é um deck que ataca tanto Só isso É Ou se o cara tem um Gurmag Ou um Atog Pois é É Para mim esse é o cenário geral da Thorne Onde o cara tem um monstro Só que a tua Thorne fica ali de boa Troca, é trocar, é troque Tá ligado? E esse bicho já não é a mesma coisa Esse bicho é bom para você recuperar sempre o Monarca É, pois é Eu acho que vai brilhar no Monu Tipo, vai jogar muito no Monu Deve jogar bem Parte Ah, em seguida agora Parte dessa carta Então, agora é outra carta que Que eu acho que é mais forte ainda Que é o Fall From Favor Que é encantar uma criatura Tu vira ela E tu se torna um Monarca A criatura não desvira enquanto tu for Monarca É a carta Eu acho que é a carta mais forte A gente vai entrar depois No Fairy Canodate Mas eu não sei Qual que é mais relevante Nesse formato que vai vir Né Mas, tipo Eu acho que todos os dias Desde que deu o print Tanto na minha stream Do Vibre Eu não cheguei a ver se Foguete Também streamou Foi comentado O que que tu achou De Fall From Favor, né Então Essa é a carta mais comentada Essa foi a carta mais comentada, né Antes da Canoneide, né Antes da Canoneide, é Canoneide também O que que vocês acham O que que O Vibre eu vi uma opinião dele ontem Eu até concordo em parte Assim Sobre, mas Vamos falar de novo, então O que que cada um acha da carta É o que eu falei lá no vídeo, né É tipo Monarca Tu tinha que fazer com o board vazio Muitas vezes, né Ou Sei lá Como tivesse vantagem no board Essa aí Ela te dá Mais do que uma criatura, né Ela te dá uma remoção Melhor ainda Do que uma criatura Porque uma criatura O cara pode dar uma remoção E bater com a criatura que ele tem Essa aí não, né Porque se ele Sei lá Se ele tiver Uma criatura Ele não consegue bater mais, sabe Então Eu não tô conseguindo explicar muito bem Eu entendo Mas é isso A minha visão é que ela vai ser Meio que o bonders do turno 3, tá ligado Só que melhor Vai conseguir ser Nesse sentido Não melhor Mas assim Mais eficiente, talvez Muitas vezes Pelo fato Do poder dar na toa Claramente o texto tá errado Deveria ser Encantar a criatura do oponente, né Tipo Do poder dar nas toas É bizarro Podia ser umas 5 manas também É Podia ser 5 manas Se fosse nas tuas criaturas Tinha que ser mais Mas o fato de poder Dar nas tuas Ela não tem restrição É tipo Tá, tu não precisa ter bicho Pra ser monarca Eu posso dar nos meus Então Esse Esse é o É o É tipo a cereja do bolo Da carta É tu poder dar no teu Algor Na tua fadinha Inclusive Eu acho que se tu Der ninja É não Mas ninja não vai fazer tira Se tu vai perder a tua carta É Talvez caso tu perca o monarca Algo assim Não Mas Tu tá com Tudo bem o monarca, né Se tu fizer num bicho E fizer ninja É Vai perder a aura Mas o monarca continua Monarca continua, é Não, caso o cara te roubasse o monarca Teu bicho não desvirasse, sabe Porque vai ser uma Uma guerra de De monarca, né Tava comentando Que eu achei Tipo assim Quem dá o primeiro Fall from Favor Pode ficar atrás Porque o outro vai dar depois Entende Num 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 match de azul, sabe E que que tu acha Será que tipo Os decks vão usar tipo 4 Fall from Favor É isso que eu pensei Cara Colocar tipo Vou só acrescentar A última coisa Que quando O santuário veio Eu lembro que No início Os caras usavam 3 Do Draw 2 Derroba um land Talvez seja o número Que vão usar, sabe 3 É diferente Porque isso é uma remoção Então eu já não sei bem Se vai ser 3 4 Pode complementar Eu acho que Tipo Como a gente tava comentando A carta anterior Em relação a torne Essa carta consegue ser melhor Que a torne Na mesma situação Que você falou Imagina o cara faz Seu cliente faz um gourmag Você faz a torne Pra se proteger, né Agora nesse caso Você encanta O gourmag do cara Não precisa ter borde nenhuma O cara tem O gourmag lá À toa, né Virado E você é um monarca Sem nenhum bicho É muito estranho Ser um monarca De um encantamento Que é tipo uma remoção Essa carta Ela é muito apelona E ela é tipo Uma mana menos Do que normalmente é, né Os monarcas são 4 manos Ou o vermelho Que é 5 Essa carta Ela é muito roubada Ela é muito desbalanceada E se você Bota um deck azul Se você controla a borde Qualquer fadinha Que você faz Você faz Você é um monarca Depois Num algo e tal E você pode dar um ninja Você perde o encantamento Mas você continua sendo um monarca É uma carta muito forte Tá errado Esse custo de mana Alguma coisa Tá errado nessa carta É E como tu falou, né Tu pode Tipo Se tu tiver no monu Novamente Tu pode perder o monarca Que tu vai pegar de volta Sabe Tu vai pegar de volta Claro que a gente vai Entrar depois na carta Que talvez Quebre o monu, né Vamos ver Que é a vermelha lá Vamos ver Talvez o monu Não jogue tanto Como esperado Por causa da carta vermelha Pois é Vamos pra próxima Que pode Weber Não sei se Weber curte uns combos aí Ah, a próxima Tá Oi? Não, não Que a próxima tem cara de carta de combo Carta de combo? Tá, beleza Fluid of Recollection Duas manas feitiço Volta o instantâneo Feitiço do Fluid of Recollection Cara, parece uma carta Bem fraquinha assim Eu não consigo ver ela Jogando em nenhum deck Não consigo mesmo ver ela Jogando em nenhum deck Sei lá Talvez no Storm Do Pauper Sem Banlist Só Mas eu não consigo ver Porque tipo Tu tem a vulnerabilidade Da Relíquia nessa carta E Ela não tem um efeito Tão bom assim, sabe Tipo Como tu Torá, por exemplo E o Ramuda Sumiu Tá me ouvindo? Volta a câmera Voltei não Pode falar Volta a botão da regata Os fãs Agora sim Tava ali escondido A regata Não, pode puxar O PC Vocês vão continuar Afirmou a opção Ah, mas é Fun service Mas é isso aí Já perdi o pensamento Já Já me desconcentrei Se essa carta Não fosse exilada Talvez ela até fosse boa Com Archeomancer Talvez Coisa boa Mas como você exila Você voltar uma mágica Só Não vejo ela tão boa Ainda mais por ser feitiço Se ela fosse uma instante Talvez Você volta um Contra Spell E anula a mágica No turno do oponente Mas por ser feitiço Eu não vejo ela jogando não É Eu acho que eu tô nessa Nessa linha aí Que Alguém vai tentar E ter um combozinho Que ela é meio que A segunda Spell Pode colocar uns one-off E ela vira outra carta Tem que ver ainda Calaram ali que o Flood Pode ser o Exume 5 a 8 Eu acho que melhor Do que o Flood Pro Exume Eu acho que é o Será que o De 3 Manas lá Que o Transmutar Só que esse aí Tipo se tu milar O Coisa pode ser o caso Também Vai falando aí Vai falando aí É, realmente Então falou que vai fazer Um mono Aí Ó o lanchinho do velho Chegou o lanchinho Chegou o lanchinho da tarde Coisa boa Coisa boa Sexta-feira Aproveitar, né Vamos falando Vamos falando A próxima carta Tem foguete Pode ir Que é uma carta Que eu acho Que vai ter jogo Você acha? Force Fell Daniel É 5 Manas Que anulou A mágica alvo E tem cascata Olha Eu não vejo Essa cascata Jogando no Pauper Porque tipo É 5 Manas Vai ter o que? Uma cópia dessa carta No teu deck? Você não vai querer ter 2, 3 pra comprar Sabe? Uma mão inicial De 5 Manas Por isso que eu acho Que ela não joga Pra você fazer 5 Manas E revelar um Counter Spell Por exemplo Sei lá Eu não vejo Essa carta Jogando no Pauper É Que é azul Eu acho ela Muito estranha É A parte estranha É realmente Como tu comentou É tipo Tu dar uma cascata E revelar Uma Outra counter Mas Bom Dreamstorm Pode ajudar ela Alguma coisa assim É realmente Dreamstorm Pode ajudar Só que tipo Melhor aqueles decks Que a gente sempre Fala mal Que é aqueles O B Flicker Que é lento E tal Sabe Talvez De alguma forma Possa Vira a ser usada Que tu acaba dando Uma Anula Uma Recurva Uma Uma Anula E um Mística Não sei Foi o Weber Que falou Mas numa luta De Counter War Você pode Dar um Brainstorm E você usa Essa mágica E aí você revela Outra Outra Anula E tal Pois é Não é ruim Não foi eu que falei Mas Vai ser da hora E puxou um Danonão Lá O pessoal Tá pedindo aí Qual que é Fazer uma análise Disso que tu tá comendo aí Pelo jeito É um assaí Tá bom Aí ó Análise Precisa Mediculosa Foi dar o porro No ponto Tá bom Boa tarde aí Para o pessoal Que tá dando Boa tarde Para Estamos analisando Aqui Boa tarde Vou passar Vou passar para Vou passar para a próxima Carta aqui Que é o Gale Strike Que é uma cartinha Comum Da Monk F Foi Foi para comum Agora Não sei se é boa Talvez jogue naqueles Monon Hard Control Lá que os caras gostam Com o deserto Parará Mas acho que As cartas Foi O problema Tem uma que fazia Se tu não precisa O beijo nem Tá virado É Que eu sai batei Só dá bounce Repulsa Repulsa É verdade Repulsa Não repulsa Até joga De vez em quando Já vi No Monoblou No Monoblou Deserto Isso Deserto Essa não tem muito O que falar Agora o Weber Vai passar para a próxima Carta Tá É o Cardsail Skirmisher 4 manas 3 barra 1 Quando ele ataca Uma outra criatura Que o mesmo jogador Ou planin Que atacou o mesmo jogador Ou planinata Ganha voar Até o final do turno Ela tem bis Para quem não sabe A tradução de Incória Bis Por 5 manas Tu pode exilar Do cemitério E para cada oponente No caso do Pauper Vai ser 1 sempre Tu cria um token Que seja uma cópia Que esteja atacando Aquele oponente Nesse turno Se for apta Vai ganhar ímpeto E tu vai sacrificar No início da próxima End Step E tu só pode ativar Como um feitiço Entra naquela Categoria clássica De cartas Que eles criam Para o Pauper Que é a categoria MM Muita mana Então muita mana Não joga Pauper Pauper é um formato De cartas Baratas Cartas que custam Uma e duas manas No máximo A menos que ela tenha Monarca Ou que ela dê Dois de dano Em todas as criaturas É bem isso Olha a próxima aí Bom, a próxima aqui É o Scabigoliath É isso? Com custo adicional Para lançar essa mágica Exile dois cards De criatura Do seu cemitério Seis mana Seis nove atropelar Seis nine Talvez num draft Ela jogue bem Seis nove atropelar Parece boa Mas Não joga no Pauper, né? Faltou um Hexproof É, um puta mana Um Hexproof Faltou um Hexproof E custar duas mana menos 4 mana Seis nove atropelar É, a cartinha Cartinha Para draft Pessoal Era incomum Passou para comum Passar para uma carta Que não é ruim Mas não é boa É uma carta ok Throw Tracker Três mana dois dois Quando morre Comprou uma carta E tem um bis Que eu não sei porque Colocaram em sete mana Eu acho que é por causa do Eu não sei se o draft Vai ser mesmo Vai Vai ser bom esse draft Vai ser uma loucura Eu e os amigos aqui Compramos uma foto Para fazer Ah, que massa Se não é ruim nem boa É ruim Trata Não, é ok Acho que é por isso Que é sete manas Porque na mesa Se tu pagar sete mana Comprar três cartas É bem bom mesmo Sim Então E não morre Para o Canonade também, né? Ah, e não morre, né? Humano pirata Deboas Novo meta, novo meta Simples, carta simples Vamos passar para o próximo Próxima nós temos o É o É o Weber É o Weber Não, é você É o Brear Blade Adept Cinco manas Três barra quatro É o Faça-Sino Olha aí No Ataca A criatura que o oponente controla Ganha menos um Menos um até o final do turno Ela tem bis Por quatro manas Olha Eu não vou querer ficar Sendo muito repetitivo Mas ela entra naquela Categoria clássica Muita mana Então E esse efeito dele Particularmente não é tão bom, né? Porque dá menos um Menos um Cinco manas Três, quatro Elfas Podiam dar uma Diminuída nesses custos aí Ah, se fossem todas as criaturas O oponentes As criaturas do oponente Seriam menos um Menos um É, eu acho que para essa carta Ficar boa Deixa eu ver Cara, tinha que ter ímpeto Death Touch Talvez Ao invés de menos um Menos um É um de dano Daí seria boa essa carta E custa duas Manas a menos também O Weber está fazendo Umas cartas raras Para o Pauper Ainda bem que não é o Weber Que está desenhando as cartas Não É Lembro que o Weber falou Eu queria participar lá Do design de cartas É isso Aí ia sair uns absurdos Então A galera Não, não Eu estou brincando Quando eu trabalhar na Wizards Pessoal Criando cartas para o Pauper Porque esse é o meu sonho Da minha vida Eu vou criar cartas equilibradas Vai criar uma Renan 6 No Pauper Renan 6 é de boa, cara Ah, eu acho muito forte Mas é O Tom Ross O Tom Ross Era um jogador Que foi para o designer Ele criou o Renan 6 Então Ele criou o Rogak também E cara Eu criou duas cartas Muito fortes Tá louco Mas é O Weber falou Que vai fazer Uma criatura pirata E lendária comum, né Boa Boa Próxima carta Então Um foguete A próxima é o Elfo Don Sire É isso? Sei Quando ele morre Cada oponente Descarga uma carta Esse é o irmão Do Do elfo visionário, né É igualzinho O desenho Não sei se você consegue Puxar aí O elfo verde Quando ele entra Você compra uma Ele é igualzinho Ele é a preta Daquela carta Até a pose dele São iguais Vamos ver É verdade Só que Deixa eu puxar aqui É só que O preto Tem que ser um pouco Mais dark Opa Puxar aqui Mais pro lado É É Ele aí Igualzinho Ó A diferença é que o preço Vai ficar mal pra cima, né É o mesmo Pano Depois começou a jogar de A roupa extra Depois começou a jogar de Tron Sei lá É Começou a jogar de Tron Deturpou Corrompeu a mana verde Do cara É Nossa Eu tenho muita vontade Eu gosto muito dos elfos, né Eu tenho vontade de montar um Um gol ou coisa Falou aí Um BG Com elfos aí, talvez Só pra brincar, pelo menos Pra ver se joga É difícil Bastante coisa De elfo nessa edição É, bastante Carta preta Nesse pro elfos O Samuel meteu a morte Deu a morte ali Não é a diferença Que o preto é ruim Basicamente é isso Esses elfos dessa edição Estão deixando bastante A desejar Esses elfos pretos, né Nossa Já vinha os elfos pretos Legal, né Ele é voltado pra mesão, né Cada oponente Descarta uma carta Então é natural Total Mas Monarca É voltado pra mesão E é bom no pauper É, os caras vieram Tá, vamos pra próxima O Huntmaster Squishy Huntmaster 4 mana 4,2 Quando morre Faz uma ficha 1,1 Tem o B5 Mana Outra carta Não ok Pra ruim, né Não vai jogar pauper Focado no mesão Não tem muito o que falar E vamos pra próxima A próxima nós temos Eyeblight Colors 5 mana 3,3 Quando morre Ah, não tinha Lindo essa carta Essa é um pouco boa Cria 3 1,1 Elfo Mila 3 Ah, cara Tinha interessante Eu acho que desses elfos Preto É o melhor de todos Acho que sim É o melhor de todos E mesmo se o cara mata Tu cria ali 3 3 elfos, né E os elfos são verdes Sim, sim Mila 3 cartas Achei ela bem boa Quer dizer, bem boa No sentido de não ser tão boa assim Mas achei bem boa mesmo Eu acho que se fosse 4 mana 3,3 Jogava fácil 4 mana 3,3 É, eu acho que se custasse 2 2 mana mesmo É, uma 4 mana 3,3 Jogava Porque tu colocava por mais Junto no baralho Ou algo assim Eu acho que não seria ruim No mono black Da vida Temos uma carta que Agora eu foguei Tipo a falar do Eyeblight Massacre Não sei Eyeblight Massacre As criaturas Não elfos recebem Menos 2 Menos 2 Até o final do turno Sim Uma carta normal Já temos, né Uma carta assim Que é o Eyeblight Massacre Que você pode até Reutilizar Então é uma carta Que eu não vejo jogar não É Porque se não elfos Talvez o menos 2 Menos 2 Em vez de causar 2 Possa fazer diferença Mas não vejo jogar também não É uma carta Pior que faz diferença Porque te deixa a carta pior Porque se tu usar Porque se tu usar Tu vai diminuir Os teus bichos Eles não vão poder atacar Tipo se tu fizer isso Se tiver um Gurmag na mesa O Gurmag vai bater 3 Exatamente Essa carta Acaba deixando a carta pior Essa carta só vai jogar O dia que existir Um BG alfos bom Que daí tu só Funciona do lado Do oponente Mata os bichos do cara E tu pode bater com os teus Então até existir Um elf que é interessante Pra essa edição Pode falar Não pode não Eu ia comentar Que até existir Um BG alfos Essa carta não vai jogar Provavelmente Mas um elf que Ele é interessante Pra essa edição Que ajuda nessas cartas Aquele Deep Shadow Que é adicionar Mãe preta E tomar um de dano É não Realmente Dá pra Ah e tem o Bratchelor Tem o Bratchelor Que o Bratchelor Que faz Gerar preto Eu não sei Se eu vejo Jogando essa ideia Porque quase todos Os decks Que massacre Se tu quisesse Dar massacre No elfos É mais fácil Dar uma melo De ganhar o jogo Tipo Sei lá Que provavelmente Seria um Um bullying Da vida Tu iria querer dar isso É que a ideia De você fazer um elf Que você quer matar Os bichos E fazer bicho Não parece que não combina Pois é Podia ser tribal Elf Inserir preto No deck verde Já parece que não combina Essa é a próxima Só né Não Eu vou falar Então é eu Tu Foguete Não é mole Eu vou falar Esse aí Que é o que Também O Flash Bagmarauder Que Que também Acho que vai Vai ser Bem forte Eu ainda não sei Analisar o quão Compactante pode ser Essa carta Mas vai jogar Provavelmente Alguém vai Vai jogar Nesses Tortured 3 mana 3 zoom Cada jogador Será que é uma criatura Não acho que Pode jogar É Não sei se tem É tem Com certeza No deck zumbi Daquele Lone Ghost lá Que adora jogar De zumbi Vai estar Isso lá Então O que vocês acham Do impacto Dessa carta Acho que o impacto Maior dessa carta É incentivar Os jogadores A fazer 1-4 de zumbis Nas ligas Pauper Principal Eu diria Assim É Acho que Caiu ele Não Aqui tá normal Parece que caiu Puta Puxa Voltou 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 Então não Deu mal ver Então o Weber Acha que O Weber já fez Um 4 de zumbi Na liga Já Já Deu Quem nunca Deu Já fiz Um 4 0-5 Já fiz Alguém tem que tentar Só o Lone Ghost Fez 5-0 Passou ileso Deve ter comprado Uns 3 oponentes Mas tá Sendo averiguado Isso E agora o próximo Não Pior que Falando sério Não Peraí Falando sério Essa carta Ela é boa Ela é boa Não Ela é isso A próxima É o Qual que é Malfeld Twins 6 manas 4-4 Zumbis Quando morre Cria Duas fichas 2-2 De zumbis Zumbis pretos Alguém falou Que é boa Se eu não me engano Tem uma carta Que faz um efeito Muito parecido Que é com a nerf Deixa eu ver Deixa eu ver qual a diferença Desse efeito Mas eu acho que aquela Faz uma ficha só Acho Uma ficha só? Eu não me lembro agora Deixa eu ver aqui Também não lembro Eu sei qual que tu tá falando Peraí Vou procurar no scriver É o Grixis Slave Driver Grixis Ah, cria uma só É Realmente Cria uma só Mas é praticamente A mesma coisa É, não sei Talvez esse bicho Até seja melhor Em Samarul Pois é Fazer um comparativo Porque Até o fato De poder bater Duas vezes Não sei Poder usar do grave É E aí Essa aí Quando é exilado Também cria ficha Mas Cara Eu acho que as duas Eu acho que Entra na categoria De muita mana também Sabe Seis manos Eu acho que Esse aqui Se tomar dinheiro Até esse de três É Esse aí não O outro não Vamos pra O Flashback Marauder Por três manos Acho que é uma boa Acho que ele realmente Tem uma chance boa De jogar no formato Que ele tem um custo Bem bom Pra Pra um Pra um Pra um Pra um Pra um Pra um Monoblack Zumbis Também Tem um Monoblack normal Pode vir a usar Deixar tipo Core no baralho O zoom 1 O vampirinho 1 E daí tu usa o Flashback Marauder Pra sacrificar o zoom 1 Não sei Acho que a gente tá travado Travou de novo? Nossa câmera tá Na live tá travado Como é que eu vou destravar isso? Tá nada Vamos ver se vai dar Uma Como é que eu Reatualizo Tá comendo um açaí aqui Tá comendo um açaizinho O pessoal acha que tá ouvindo O Samuel falou ali né Que na real não tem como jogar de zumbi Agora tem o Canoneid É verdade Então tá Essas caras travadas são engraçadas demais É que alguém falou que essa aí é boa Ah é que o Discord Travou Pra algum motivo Discord Será que voltou o Discord? Ah não O Bebber voltou É que eu não consigo capturar o Discord Fica que nem aquele jogo Star Fox Que os bonecos Fica só a carinha do bonequinho Assim Agora o Bebber O Bebber O Bebber O Bebber É um negócio de Discord Eu vou sair Peraí que eles já vão voltar ali MyStreamArt Não tá bom isso aqui Voltou Opa Voltou? Voltou Acho que tu tinha saído aqui da cal Não eu tinha saído Eu tinha saído Porque Ah tá Pra ver se diz Google Discord Porque Quando eu coloco a captura de janela Não aparece a opção do Discord Aí ó Deixa eu cancelar uma coisa Tem aqui na cal Aí Tem que arrumar vocês de novo Beleza Agora o foguete Beleza rápido Aqui nada Não é nada profissional Aí foi Valeu O Discord tá trocando Então voltando O que a gente tava falando Esse bicho zumbi aí Ele vai quebrar o meta E Vai destruir todos os decks Que Usam azul Vermelho e verde Provavelmente Muita mana Faz bastante coisa no board Eita louco Cara Tô vendo as vermelhas De relance aqui Parece tudo jogar Mas vamos lá Agora o próximo é Foguete Vamos aqui pra Boarding Party É uma Seis mana Seis três Com ímpeto E cascata Seis mana Seis três Voltando aquela Parecido com aquela Mágica azul Só que aqui você não consegue Saber o que vem De uma cascata Eu não vi essa carta Jogando também Seis mana De muito Morre pra raio Só por ter ímpeto Não vi ele jogar não Eu gostei dessa Eu gostei também Eu achei Seis três Raste Pode fazer alguma coisa Esse Raste É Eu pensei Ela Ela no Monorhead E LD Porque na cascata Tu pode pegar Um LD Destruir o terreno Ah Você não criou uma Bloodbraid Elf Tá aí Pois é Tô reclamando A toa Ela é até melhor Ela é até melhor Ela é seis três E a pirata Também Bloodbraid Morre pro Canoneid O fato de ser Pirata agora É importante Será que a gente Vai ver um Pons agora Mana Arborelf Não Mana Encanta Arborelf Hein Ah Dá pra fazer Agora Arborelf Acho que não Porque morre pro Canoneid Não Não sei Mas Mas Cara Tô bem animado Com Monorhead E LD Pois é Tem umas cartinhas Boas A avaliação do Veper Vai ser baseada Se morre ou não Por Canoneid Percebemos Mas é um novo Jeito de basear Antes você montava Um deck E falava Ganha de Tron Ah Então não adianta montar Agora é o Canoneid Agora tem que ganhar De Tron E Canoneid Coisas assim É Só Vamos passar pro Uma carta ok E o Monarca Azul Também Ah é o Monarca Azul Eu acho que alguém Vai usar esse Guard Empire Pra dar uma testada Não sei que tipo De barato O Veper já disse Que vai testar No LB Provavelmente Outra carta Que eu tinha Naquele Tron Monohead Eu acho que jogaria Eu acho que joga É um Tron Monohead Entendi Tron Monohead Parece ser bom Tem uma vermelha só Rapidinho vai ter Seis É Entendi E o Impeto Nesse caso Vai ajudar bastante Sim Com certeza Próxima carta É uma carta Que provavelmente Vão testar o baralho Que é RW Monohead Equipamento Não sei Talvez Sei lá Monohead Artefato Com topter Esse bicho Tem uma outra Mana vermelha Que é Um 1 Ganha mais 2 Mais 0 Atropelar Só que esse é Mais 2 Mais 2 Então esse aqui Pode ser problemático Dependendo do teu baralho Porque ele é 2 Mana 1 Atropelar Ganha mais 2 Mais 2 Pra cada aura Ou equipamento E equipamento Nossa Essa carta Vai ser muito boa Eu acho que Essa carta aqui Pode jogar Autossi For as equipes O Buma falou É Esse é o deck O deck parece ser muito bom O trampo aqui O atropelar Vai fazer muita diferença Você tem essa evasão aqui Imagina 2 Mana Ele Turno 3 Etéreo Arma Sei lá Mas o que é nele Pra bater muito forte É Ou aquele também Aquele equipamento De 0 Mana Pra baixar E uma pra equipar Sabe Botar 2 equipamentos Vai ficar 7 e 5 7 e 5 Sabe Fácil Fácil Eu acho que é isso 7 e 5 Fazer um coldota Alguma falou Alguma falou Sobre fazer um coldota Equipes Acho que dá pra tentar Realmente tem bastante Carta branca Legal Que tem essa sinergia Tem uma que é branca Que é Essa aura branca Que saiu Foi Essa aura branca Que pode proteger ele É Olha aí Isso é O Samuel O Felipe falou Que castdown Acaba com ela É Mas castdown Acaba com qualquer criatura Praticamente Então não dá pra fazer isso Não dá pra ter esse parâmetro Então Ramírez É Verdade O lance é aqueles equipamentos Que já entra equipando E a gente Aí já Deu a morta Realmente é bom O equipamento Que saiu Que entra e dá voar Já entra E vai ver jogo Finalmente Eu acho que combina Muito Deixa 3-3 voar Combina com o Goblin Também Qual o Goblin Comida com o Goblin O Goblin é 1-1 Aquele equipamento Ele ganha mais um Ah Isso é verdade É isso aí Então esse bicho aqui Eu acho que esse bicho aí Vai ser baseado em teste Tem potencial Vamos ver se O pessoal testando Vai fazer mesmo Just a habilidade Exatamente A próxima então Nós temos o Crimson Fleet Commodore 4 humanas Sendo uma vermelha 5-2 Com atropelar E quando entrou no campo Tu vira o Monarca Eu acho que foi o Monarca Que eu mais gostei Dessa edição Foi o Monarca Que eu mais gostei Mais do que o Artefato Mais do que os Azuis Ele Ajuda bastante E ele morre Para qualquer remoção Praticamente ele morre Bate bem forte Então ele é bem estranho Ele não é muito de bloquear Ele é mais de atacar Gostei bastante dessa carta Acho que ela tem Ela teria Ela jogaria no R-Scred Se não fosse os Dois Monarcas Que já tem no deck Então talvez Se tu for pro Monohead Tu vai usar essa carta Pois é Se não for Monohead Tu não tem outro Não tem porquê né Só talvez não R-G Talvez R-G L-D Mas tem o Monarca Verde Também né Por 5 humanas Então tem isso E é um pirata Não morre pro Cannonade Que é a próxima carta aí Então volta Ainda falando desse Monarca Eu vi um pessoal falando Sobre um Burn Com esse Monarca Vocês acham que joga? Não entendi Você ser o Monarca Controlar o Burn Com o Burn Será que joga? Ah vai ser meio controle Assim sabe Eu vi o Martinez Ele tentou fazer o Big O Head Control Pode ser no Machel Que ele mostrou lá Que é a Bonder Essas paradas Só que na minha opinião Se tu for pra O maior problema do pau Pra na minha opinião É que se tu for fazer Big Mana Tu faz Tron Geralmente Sabe Tipo Eu não sei se tem espaço Pra tu fazer Monocolor Big Mana Eu acho bacana Eu acho bacana Fazer Com a LD É Com a LD Sabe Entende Então É uma carta justa Boa Mas Tem um Mono Head Que é bem melhor já Agora Essa próxima aí Vamos pular Porque essa Não vai jogar em lugar nenhum Tristeza Não vai chegar banida Você vem falar dela Essa daí Cartinha inútil Lançada pro Pauper E só vai É muita mana Só vai tipo Três manas E não tem mais Nenhum deck agro No formato Só faz isso Basicamente Ah o Bully vai jogar ainda Não Foi o Canadá O Bully Ainda acho que joga Tem a cartinha aquela Que dá os tipos Lá Pro Bully Só que é uma cartinha Horrível Uma carta horrível Que dá Mais um Mais zero Mais um Por uma mana Se essa carta fosse Uma mana E duas vermelhas Talvez era mais justa Ainda assim Ela seria meio roubada Mas realmente É Podia ser Volcânico Fallout Exatamente Podia ser Volcânico Fallout Mas se fosse feitiço E pudesse ser anulado Cara Eu acho que eles viajaram Cara Nessa edição Eles não deviam ter Pego um BoardWipe Que já tinha No formato No Magic Eles tinham que ter criado Um BoardWipe Específico Pro formato Não isso Eu acho Realmente isso A gente não tem feito Tá beleza Vamos fazer um BoardWipe Mas vamos pensar Muito bem Como que a gente vai fazer Um do zero Daí sei lá Custa três ou quatro Humanas Feitiço Dá dois de dano No jogador também Para os controles Não conseguirem fazer Sem tomar nada De dano E Talvez Talvez fosse o caso Eles não estão pensando No pálpebra Para fazer isso Pois é Uma falou que vai entrar Em deteção Me falaram que ele Já estava meio depressivo No caso do Canonade Agora é real Todo mundo está De cara com isso E uma coisa que eu vi No Twitter Que eu acho que o Weber Estava falando com o cara lá Eu me esqueci o nome do cara Que faz o design O Gavin Ah, mete bronca A gente meteu bronca E o Gavin falou Que ele fez Para Para ser feito Para o draft Ele já inicia falando A gente pensou no draft A gente não pensou no formato Ele só falou Ah, vai impactar o formato Ele só não falou Se era positivo Ou negativo Ele esqueceu de falar Ah, vou impactar negativamente A gente está aqui a toa Vamos começar a falar de draft Então, né Tem 50 pessoas assistindo aqui Mas a gente não quer saber De eles criarem carta bolhas A gente quer saber De draft Na cabeça desse cara lá Nossa, não consigo entender isso Sabe E quem sabe Eu acho que chegou Um ponto no Magic Que para mim Eu não veria problema Se a carta fosse focada Em draft E fosse banida Ah, isso aqui é para o draft Eu não quero Eu quero para a draft Eu não me importo Os outros formatos E já banho Tá ligado Tipo assim Não, não vai ser válido No pauper Porque o power level dela É realmente muito alto Sabe Eu acho que Eu não veria problema nisso Se o foco dos caras Não, mas aí que está É em comum Para quem joga pauper Mas para a draft Realmente é uma carta comum É Entende? Sim Não, concordo contigo Ramuda Sabe E já passou Acho que eles tinham que fazer Umas exceções assim Sabe Já passou Ah, aqui o draft O draft vai ser muito bom Vamos fuder um formato junto Entende? Esse tipo de coisa É, por exemplo O Astrolabe Cara, o Astrolabe É o melhor exemplo disso Porque a carta Para quem jogou o draft De Modern Horizons Lembra que o Astrolabe Era a carta mais divertida Do draft Parada A carta comum mais divertida Que daí tu Tinha que pegar um monte de terreno Um monte de terreno Nevado Para usar o Astrolabe Para fazer um deck De quatro cores Cinco cores Então era uma carta Muito divertida Mas para o pauper Foi o que a gente viu, né? Sim O pauper foi ridículo Foi ali no pauper No Modern Estão pedindo no Legacy Não sei se achando Foi aí no Legacy Mas estavam pedindo Para ser ganho no Legacy Então a carta é absurda Foi ideia Ah, vai ser impactante Eu acho que Tipo assim Vai ser chato tomar Mas vai mudar os baratos Vai fazer que os decks Mudem um pouco A gameplay Vocês vão ver Que vai encher Do Red Scred Vai sair Vai encher Do Red Scred Até vamos falar Um pouquinho sobre Não sei se vocês viram Que saiu um artigo Lá na Card Selmy O que o Humberto fez E para o pessoal ler É um artigo bem extenso Mas falando sobre quais decks Que vão ficar bons Melhores com essa carta E quais que vão ficar piores Eu discordo de bastante Dos que ele falou Que vão ficar melhores Que eu acho que vai ficar Quase todos piores Mas tem alguns ali Que conseguem Pelo menos Não morrer Sabe? Acho que Tu não morrer Para essa carta Já está bom Pelo menos Eu já diria que é melhor Então Não sei como é Acho que o pessoal Vai ter que ler Porque eu pensei que é Tipo assim É um pouco extenso Mas É Tipo o RW Monarca Vai ficar muito melhor Na minha opinião Essa carta, Weber Você que joga muito De Stomp, por exemplo Como que o Stomp Joga contra essa carta? Não joga Não joga? Tipo você tirou Um deck inteiro do formato Por causa de uma carta? Cara Daí tu até começa a pensar Será que eu uso Tipo o Mutagene Que uso tipo O Admonk Para descartar E ficar 3-3 Mas não adianta Porque tipo Tá beleza Tu vai ter que descartar a carta Para o Admonk Tu vai perder a carta Mutagene que é uma carta Às vezes o pessoal esquece Que Mutagene que é uma carta Então tu vai estar gastando uma Para ir Para atavar um bicho Pois é Eu achei Então É O O O Monogreen Eu acho que Continua jogando Mas ele vai jogar De uma maneira Bem mais cautelosa Sabe? Tipo ele não vai fazer Que isso É isso mesmo, Gabriel Cara É tipo inteiro É porque Já que o Zumbi Não joga mais Contra essa carta O próprio Bullying Vai sofrer Contra essa carta Apesar de ter Prismatic Mas vai sofrer Contra essa carta O Monoblack O Monoblack Vai sofrer O pessoal Tá falando Tá dando algumas alternativas Mas deixa eu falar um pouquinho Sobre essas alternativas Tipo o Magnify Alguém falou ali O Wrapping Vigor Também Tá beleza São cartas que salvam Para o Cannonade Só que assim Tu não vai tomar o Cannonade Quando tu tiver a mana aberta Se tu tiver que deixar a mana aberta Com o Stomp Para fazer o Wrapping Vigor Para fazer o Magnify Tu não vai avançar o teu jogo Então tipo É exatamente isso Que o artigo fala Sabe? Até que ponto Que vale a pena Tu tentar Abdicar Da progressão Do teu jogo Para ter A mana Para conseguir responder O Fire Cannonade Sabe? Tu vai se atrasar muito A ponto de que O cara às vezes Nem vai ter a Cannonade Na mão E nem vai precisar De tanto que tu se atrasou Só para tentar jogar Em volta dessa carta Então isso que é o problema Do Stomp Sabe? Porque o Stomp Ele é um deck Que ele consegue Se tapar muito bem No segundo No terceiro turno Se tapar tranquilamente Se tu faz tipo Dois Burning Trio O cara mata um Tu ainda tem um No campo Sabe? Para fazer o Hunger Na hora que tu quiser E essa carta Não vai deixar isso Tu vai fazer ali Dois Burning Trio No turno 2 O cara vai estar no play E vai destruir teus bichos Sabe? Não tem o que fazer Essa carta É quase um Even Card Duster Instante Com uma mana a menos É Que foi muito forte E o cara Não toma dano também Que isso é É vantajoso, né? Ela é muito Desbalanceada É Nossa Não, e outra coisa também O pessoal estava falando Não, o pessoal Não estava falando isso Mas O pessoal começa a pensar Ah, será que é uma carta De sideboard? Vamos usar só no side? Ah, daí no sideboard Eu combato Só que não Ela é uma carta tão abrangente Porque ela dá 2 de dano Em todas as criaturas Ela é uma carta tão abrangente Porque ela é boa contra Monoblack Boa contra Boros Monarca Boa contra fadas Boa contra Sei lá Tipo Todos os decks que ela já é boa Elfos Contra Fácteos Exatamente Então ela é tão boa Que ela vai ser usada No main deck Não vai ser uma carta de side Não vai ser uma carta de side Cara Dependendo do deck Tipo um controle Dá pra usar tipo 2, 3, sabe? Eu acho que fadas Não vai usar essa carta Talvez Acho que não Só porque os bichos É, porque os bichos morrem Sabe? Sei lá Não mata o 0, 3 Tá, pessoal A gente chorou bastante Caso de fire canoende Dá pra fazer um clipe gigantesco Tem um vídeo do Guma também Que eu ainda não consegui ver Mas ele falou também Sobre as cartas É, pois é Tem uns links aí pro pessoal É, pessoal Guma link aí Também tem o vídeo Me falaram que ele dá uma chorada Lá também É bom ver Eu vi o início Não consegui ver tudo Então se o Guma tiver Tem que chorar mesmo Tem que chorar A próxima carta Choro bastante Manda aí Manda um link aí A próxima carta Ela tinha tudo Pra ser muito boa Faltou ser Em vez de morrer Faltou só ela ser boa Não, faltou Ah, eu jogaria com isso No Affinity Se fosse Quando eu entre em campo Faz um trejo Eu testaria fácil Eu acho muito bom Esse negócio dele Turno um dá um artefato Fleta ligado Com um block Claro que não Um draw Mas É uma carta bem ok Uma mana um Quando morre Faz um treasure token Quatro mana Tem um encor Que é Que é refazer ela Por um ímpeto E daí tu vai ganhar Mais uma token De artefato Então é uma carta Esse Goblin é de Ah não, é novo Eu tava pensando Se fosse reprint Mas não é Não sei se joga Eu não sei se jogaria Um, dois Num deck full Goblin Com mais matrona Porque tu vai gerar mana Tipo, tu vai ter o potencial De ter bastante mana No campo E é um dos problemas Do Goblin Talvez Tenha alguma coisinha Sabe Sim E é um pirata E é um pirata Não, mas aí Tu quer dar Canonege dele Talvez Esse caso É verdade Esse caso Tu quer matar Eu acho que A tech principal Agora voltando Só fazendo Última denda Eu ferro e Canonege Vai ser a gente Tomar teachings Pra Canonege Essa aí vai ser A ultimate tech Que todo mundo vai chorar Cara, mas se for Parar pra pensar Cara, se tu toma Teachings Tu perde todos os jogos Cara, todos os jogos Que tu toma Teachings no passe Assim, tu no 4 Tu perde É, beleza Tu só vai perder De um jeito diferente É, realmente Eu não sei Por que não Banning teachings Logo Mas tudo bem Os caras não querem Banning teachings Não Em flicker Sei lá Tá, vai pra próxima Já vou entrar O show do teachings Aqui Pois é Não, mas tá certo Agora um encantamento Mach shift Duas manos Paga uma Sacrifica um artefato Uma criatura Ele causa unha Qualquer alvo Eu vi bastante gente Falando dessa carta Só que eu juro Que eu não gosto De pagar uma Pra sacrificar Alguma criatura Que vai jogar no bullying Porque gera muita Muita ficha E tal Ela pode ser uma forma De você ganhar do tron Você não vai atacar mais Pra matar o tron Talvez um bully Jogue nessa situação O que vocês acham? Eu acho Que essa carta Eu acho Que essa carta Ela é muito boa Só que ela Vai em todos os decks Que o Kanonade perde Então tem isso Mas ela é muito boa Eu acho que vai Tipo o Manoelfos Manoelfos? É, no Elfos Real, né No Elfos é É uma forma De ganhar de tron Bem rápido, né Bem rápido mesmo Porque tipo O Viridion Longbow É três manas Essa aí Cada elfo Tipo é uma mana E sacrifica já Boa no Elfos Verdade E boa no Boros Bulli também, né Que Boros Bulli tem dificuldade Contra tron Agora não tem mais, né Cara, eu acho bem relevante Tu metralhar os bichos do cara Tipo assim Vai que tu Tá lá perdida No jogo 1 Tu tem isso Sei lá Tu tem um trauma E o cara tem uma fadinha E tu pensa Ah, preciso matar E você pode estudar Tu mata Claro que é um 2x1 Mas Mas ela pode ser bem Bem utilizável Assim, contra esses decks Sim Entendi Mas o efeito dela Seria muito maior Se não fosse a Kanonade Essa carta Ela foi feita Pra todos os decks Que perdem Automaticamente Pra Kanonade Pode ser Exato É, no sentido De que tu quer matar Criatura É que tipo É no sentido Tipo Elfos Bulli Ah, tipo Tu quer matar As criaturas Dos elfos Mas aqui Não é que Por exemplo Assim Se tu tá O 2x1 Que eu pensei agora Tu tá de Bulli Tu tem um match Meio difícil Contra elfos Kanonade É uma boa Só que Pega todas as criaturas Eu não sei Se tu usaria Junto Entende Talvez o Makeshift Munition Seja mais safe Eu já não sei Entende Não, não Mas eu digo assim Tipo Essa carta Ela é boa Em vários decks Tipo Boros Bully Elfos Só que esses decks Tipo Boros Bully Elfos Que essa carta Poderia ser muito boa Esses decks Eles já estão Bem defasados No metagame Por causa do Fire Kanonade Sabe É isso Entendi Eu não consigo Ver o Bully Morto Pra Kanonade Porque 4 Prismatic É forte É forte Prismatic Vai jogar mais Do que nunca Eu acho que Prismatic Vai jogar mais Do que nunca Se a gente pensar Que vai ter Kanonade Pra tudo que é lá Mas a Prismatic É lerda Perto do Kanonade É o mesmo custo E daí tu tem Lute Eu acho que É fator Lute Muda bastante Você paga 4 Pra fazer ficha E fica Tapado E o cara Dá o Kanonade Já foi Vai sofrer Interessante Pode faltar sim Mas vai sofrer também Mas o Elphus É o que usa melhor Essa carta Vendo assim Porque ele faz Muita mana O Boris Bully Não faz tanta mana Porque o Boris Bully Tem que progredir o jogo Mas o Elphus Realmente O Elphus É um abraço Já perde muito Pra Electric Imagina pra Kanonade Caramba Agora eu tava pensando Tu joga com o Seeker E tu mesmo Dá o Kanonade E ainda ganha 3 de vida Papila Então o Seeker Fica 3-3 Limpa o board Pai uns deck pra os A próxima Então Pode falar Viver Que é uma carta Na verdade pula Viver Essa aí você pula Essa aí Ela já era comum Ela já era comum Não era comum Ela não era comum Ela não pula igual É uma aranha Uma aranha gigante Próximo então Annoid Autosaur 7 mana 6-5 Dinossauro Alcance Atropelar Alcance pra bloquear Atropelar pra atacar E cascata Então Pode É uma caixinha de surpresa Pode vir qualquer coisa Não menospreze em aranha Pois é Mas eu gostei dessa Acho que no Monogreen LD pode ser uma boa Assim como aquele 6-3 Eu acho muito difícil De avaliar as cartas De cascata Porque a gente nunca teve Cascata realmente Boa no formato Cascata sempre foi Uma habilidade Pouco utilizada Do Pauper Onde nunca teve cartas Com cascata boas Então É bem difícil de avaliar Eu até falei isso no vídeo Que eu não Eu não tenho muita experiência Sabe pra dizer E ela custa 7 mana É muita mana Eu acho que as cartas Eu acho que as cartas É um efeito muito forte Sim 2 por 1 Sim Tu tem que se preocupar Com a segunda carta Se for muito boi Tu tem uma counter spell Tu já fica naquela dúvida Tô ferrado Uma vai entrar Né Então Ela é um bom jeito De lidar com os decks Full control Que tem né Tipo Não troll Porque troll não tem como lidar Mas tipo Um B da vida Que o jogo tá parado Dá um top deck Nesse bicho aí E revela Sei lá Um monarca verde De 5 mana E o cara já fica naquela dúvida Saca Eu acho que É uma carta com potencial Mas Entra naquele negócio Né Será que Big mana Tem chance No pauper Né Esse é o problema Realmente Ela é muito boa Mas Muita mana Talvez No Tron Monogreen lá No Tron Que usa aqueles bichão De repente ela joga É Tem um monogreen ali Que não for Só uma coisa aí Falar ali O Daniel Me mandou um salve Se eu vi o twitter Do Gavin Falando sobre o pauper Eu acho que eu vi Que é o mesmo Que o Weber Participou lá Do tweet Do tweet Dei uma lida por cima É Não concordo muito Com o cara lá Porque eu acho que Eu não sei Se ele tem um Um grupo bom De pessoas Que estudam o pauper Eu acho que Tá meio Tá meio ruim De grupo lá Não sei Mas podem Vou só ler mais um Um dos designers Do set Falou que Essa é a carta vermelha E o monarca azul Foram cartas Propositais Que estão de olho Ele tomou Cada resposta Olhando no reddit Que deu até pena É Imagina Imagina E o Buma falou Casquete Para a Oriox É forte demais Qual que é a Oriox Champion Não Qual Eu não sei Qual a Oriox Casquete Para a Oriox Qual a Oriox Que é Também não sei Não lembro Não é Não é É aquela Verde Que quando Sai um Artefato É Vida Não é Essa Seis Man Em comum A Oriox Não sei A Oriox Não sei Eu sei Aquele que busca Aquele que busca Os bichos Verde Sabe Cinco Mana Quatro Quatro É Auroc Auroc Ah Tá Auroc Tá O cinco Mana Quatro Quatro Ih Achou Minotata Seis Seis Cinco Mana Quatro 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 Trampo Seis Mana Quatro Cinco Cinco Quatro 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 Trampo Tô Ligado É Pode ser Próxima Carta Então Próxima Carta Sou eu? Acho que É Não É o Foguete Pode ser Foguete Você pode Fazer Uma Cópia Dela Pagando Cinco Não sei Uma Edição Com Muitos Custo De Mana Não Pode ser Bloqueado Por Dois Ou Menos Não Vejo Jogar Também Não Elfo Salamandra Ladino O que Vocês Acham Nem Nada A mana E Muito Tipo De Carta Se Fosse Só Elfo Rogue Acho Que Jogava Mas Falando 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 Se Pirata Falando Se Pirata A próxima Carta Então Uma Cartinha Ok Quatro Manas Instantânea Coloca o Marcador Na criatura Alvo Depois Coloca o Marcador Mais um Mais um Cada Criatura Tua Que Tem Marcador É Um Efeito Difícil No Pauper Pouquíssima Coisa Que Mexe Com Marcador Que Eu Já Vi Sabe Não Tem Nada Que Não Tem Esquenhos Da Vida Para Apelar Com Isso Acho Que Não Tem Uma Jogada Muito Forte Que Tu Posso Dar Esse Gift E Sei Lá Aumentar Para O Teu Board Exponencialmente Se tu For Usar Isso É Melhor Usar Aquele Feitiço De Quatro Manas Branco Que Dá Mais um Mais um Para Destrói Artefato Ou Encantamento Cascata Também Essa Aqui Eu Acho Mais Interessante Do Que A Anulação Por Exemplo Porque É um Efeito Que Tu Consegue Usar A Que Quiser Sabe Então Tu Não Precisa Deixar As Cinco Manas Abertas Para Anular Alguma Coisa Do Oponente Eu Faço Essa Comparação Porque As Duas Têm O Custo De Cinco Manas Mas Eu Acho Um Natural State Contra Affinity Cinco Manas Já Tá Morto Melhor Ter Um Natural State Pra Matar O Terreno No turno 1 Eu Acho Que Essa Carta Joga De boas Uma Alguns Dex Mais Dentos Acho Bem Injogável Saca No Tron Será Que Não é Uma Boa Acho Que No Tron Vai Jogar Pro Civil Mirror Não Sei É Que Os Caras Usam Uma Coisa Uma Coisa Que Eu Pensei Talvez É Tipo No Tron Tu Ficar Voltando Com Minam Nelonique Wall Se o Cara Tiver Bastante Artefato Ou Encantamento Tu Fica Usando Isso E Cada Vez Que Tu Usa Tu Tá Fazendo A Cascata Sabe É Geralmente São Cartas Que Pode Proibir Não Sei Pode Falar de Sentido Uma Perdida Lá Você Pode Buscar Ela Faz E Usa A Memônica Wall Faz De Novo E A Cascata Faz Mais Uma Mágica Pode Ser Pode Dar Bom O Problema Que Mnemônica Já É Cinco Manos É Isso Mas É Só Nessa Condição Acho Um Beijo Jogar Não Por Que Uma Acho Que Condescente Vai Ser Mais Usado Acho Que Vai Aumentar Os Custos Porque Free Sky 2 É o pior das hipóteses Ah Isso é Tu pode Dar Na tua Própria Carta Se Tu Queira Se Tu Usar Essa Carta No Tron Ao invés De Usar Prohibit Que Tu Perderia A Carta Tu Usa O Condescente Daí Tu Anula Tenta Anular A Carta Como Tu Não Perde A Carta Tu Não Perde A Com Proibir Tu Só Não Pode Fazer Só Tipo Não Tem Por Que Fazer Ela Volta Pro Deck Acho Ah Lembro Agora Ah Não Fiquei Exilada Caso Estou No Cast Eu Não Lembro Agora Mas Agora Próximo Ciclo É Umas Pedrinhas De Mana Que Não Vão Jogar Porque Já Existe Sinete Sinete Não Joga Só São Legais E Bonitas Bem Bonitas Mes Ficou Bem Bonitas Mesmo E Aqui Para quem coleciona Para a parte dos artefatos que são as finais Pode começar aí O que tu acha de Armory of Firewalls Fugget Sempre que a criatura equipada ataca Coloca o marcador de mais ou mais um sobre ela Equipar dois Ah É uma carta bacana Talvez naquele Boros Que a gente está falando Um Boros equipamentos Talvez ela possa jogar Porque você equipa Duas mana Ela já vai dar mais dois Mais dois Para aquele bichinho vermelho Cada vez que ele atacar Ele vai ter mais um Mais um Pode ser Pode ser bom Talvez pode ser um pouquinho pesado Duas para descer E duas para equipar Mas um pouquinho pesado Eu acho É Eu acho que não Quatro mana Para fazer tudo isso É bruto Esse deck de equipamentos Ele não se importa Tanto assim Com a qualidade Com o equipamento Que é essa Com a qualidade do equipamento É mais o fato do equipamento Ser um equipamento E estar na tua criatura Então a questão dos custos Eu acho que é bem relevante Sabe Tipo Ser um custo baixo Tipo Ser uma mano Vai jogar com o Gigi Bruto Vai jogar Com o Gigi Bruto Vai jogar Com a combinação perfeita Olha o biscoito Inbloqueável É tipo umas comidas É Não Acho que é os escudos Dos guerreiros Eu acho Entendi Quatro manos Melhores do Arjit É Essa aí é um pouquinho Melhor que Gigi Porque a Gigi Ela dá mais dois Mais dois Essa aí coloca marcador É Essa aí coloca marcador Então acho que é um pouquinho Melhor que a Gigi Essa aí O próximo é o Pedigree Vou chamar de Pedigree familiar É Três mana dois Dois Quando entra em campo Tu ganha dois de vida E quando morre Tu compra uma carta Outra é carta com potencial Não sei se vai entrar Em algum baralho É Eu acho bem boa a carta Mas Não sei em qual baralho Eu iria Me falaram Num monoblack Assim Da vida Um RB monarca Tem mais potencial Com a Nerf ainda Então O que vocês acham Dessa carta? Se fosse ao contrário Quando entra Dá um draw E quando morre E ganha dois Ela seria Muito boa Seria bem melhor Sim É bom né Porque esses decks Tipo que tu falou O monoblack O Rakdos Eles não tem nenhuma criatura Que quando entra no campo Tu ganha vida Porque normalmente A criatura que faz isso É o Lone Missionary Que é branco Então eu vejo ele Sendo isso Sendo um Lone Missionary Piorzinho Contra agros Talvez Mas Fica boa né Quando morre Pro canoneige Compra uma Pode usar com cada uma No mesmo Dá o canoneige Pra limpar o board E ainda compra uma carta Próxima carta Então A gente achou A última carta Nós temos o Eu ia falar Que a gente achou Uma carta Que o canoneige Não vai ser tão bom Ele mata E dá um draw Pro oponente Então Não é tão bom Assim o canoneige Agora É mas Tira uma 2-2 Do campo Mas enfim Foundry Inspector 3 manas Constructo 3 barra 2 E as mágicas de artefato Custam 1 a menos Para castar Então eu acho ela Bem boa né Aqueles decks Meere combo Tem o Escultor aquele Sabe O escultor Of Ethereum Agora tu pode usar as duas Joga vintage essa carta Tu veio pro pauper Agora vamos ver Se é igual No vintage Eu acho Eu acho bem boa O pauper ele tem Um O pauper ele tem Um power level Um pouquinho maior Então mesmo ela Jogando vintage Ela As vezes essa carta Ela consegue O pauper consegue Tancar melhor né Pela questão do power level For level da carta É muito forte É a pauper tem Pode usar 4 Preordem 4 Ponder 4 Bainstorm Já aumentou o power level Sim Mas acho que vai ser Vamos combar Vamos combar Isso aí Cheiro de comba Essa carta Tem cheiro de comba E é bom que ela bate Ela bate bem Ela bate bem 3-1-3-2 Caso tu precisar Bater no carta Vai bater Agora temos aqui O Haunted Clock É um equipamento 3 manas Equipar 1 A criatura equipada Tem vigilância Trampo e haste Essa aqui Ramuda Foi o que eu te falei Ontem se ela não joga No affinity Você tem aí Um Você faz ela Ela apesar de ser 3 manas Ela fica na mesa Você faz o Atog Equipa Que ganha praticamente Tem um Temur Battle Rage Aí parado na mesa Esperando o Atog Será que ela não joga No affinity É um out Se tu for naquele Temur Assim Que as coisas São tudo mais lentas Então você faz Uma Serpente Paga 1 Já bate 5 Com vigilância E atropelar Você faz o Mir Paga 1 Às vezes faz um Mir De graça Por exemplo Já bate 4-4 Atropelar Pois é Não sei Eu acho ela legal Nesses decks Acho que ela pode jogar É Eu também acho Que uma carta Simona Nossa Que alguém vai testar É que eu não sei Se é melhor Que o equipamento Desenho de carta Porque é uma mana Só o equipamento Mas o race Dessa carta É promissor Então o race Dela que eu vejo Ser bom O Gabriel falou Que vai jogar No Boros Equipamento Talvez Talvez Mas apesar que 3 manas Mas vão para equipar Já é um pouquinho ruim O bom dela É no affinity Porque vai dar Aquela fludada E você vai deixar Ser equipamento Na mesa Você fez um atog Você já bateu Com o atropelar Agora você colocou Exigindo Rancor No atog Essa carta Vai te dar O rancor Ali na mesa Te esperando Eu gosto muito Dessa carta É justamente O race Tipo Beleza Vai ter vezes Que tu vai Baixar um atog E vai surpreender Com o race Mas no próximo turno Esse race Já não faz nada Então tu pode Quase que ignorar O race Dessa carta E como se fosse 3 manas Equipar Vigilância Se atropelar Que são duas habilidades Mais relevantes Eu diria E só essas duas Vigilância Se atropelar Eu acho pouco Não acho O ímpeto Muito impactante Se fosse Vigilância Se atropelar E mais alguma outra coisa Sei lá Não Mas o race O race É relevante O race É relevante Você faz uma serpente Por exemplo Por duas manas Pagar uma equipe E bate cinco Poxa Eu acho Eu acho Que Eu acho Que Eu entendi O que tu quis dizer Mas Tipo O race É relevante E depois O trampo Vigilância Passa a ser relevante Daí vai passar O torno O race Se torna relevante Para outra criatura Entende Eu acho Que eu vejo assim Mas o atropelar É bom O trampo É na Gear Seeker Parece uma boa mesmo Vigilância também Sim Eu não sei Eu acho Que tinha que ser duas manas Três manas Eu acho muito É só o custo O custo Para baixar O próximo Então é o Howling Bully Que eu já pensava Que era comum Mas não era Que toda vez Que ele ataca O boquinha Cada jogador Compra uma carta Eu não sei Como essa criatura Pode ser boa No formato Então Não pode Eu acho Que não tem como Ser boa No formato Essa carta Vou passar Para a próxima E para o Vigo Próxima Nós temos Como é que fala O nome Dessa aí Jallon Toma Jallon Sei lá Artefato de três manas É um Bounders Um pouquinho melhor Que custa menos mana Paga duas Vira E compra uma E descarta uma Não Um pouquinho pior Na real Porque Bounders Não tem que descartar Eu acho que ela Bounders Acaba sendo Se não tivesse Bounders Eu acho que ela Jogaria no formato Mas com Bounders Fica bem difícil Acho Agora não tenho certeza É o loot Não sei Eu acho uma carta Meio Meia boca Mas vai que Vai que se não existisse Bounders Jogasse mesmo Mas Pra fazer 05 É Alguma falou Que o gole Não é melhor Preciso Slippers Não O próximo É muito pouco João Que é o Gárgula Fukit Temos aqui Uma Gárgula Seis Manas Não joga Dá pra Próxima Podia ser Afinidade Se fosse Afinidade Se fosse Afinidade Eu ia Aposentar O Gárgula Podia ser 10 Manas Afinidade 4-4 Então o próximo Fuguete Maior Maior Trocolossus 8 Manas 7-7 Cascata 8 Manas Incolores Isso pode ser Elevante E 7-7 Cascata É uma carta Que eu ouvi falar Que pode jogar No Tron Mas Não sei Se O fato dela Que é a Cascata O principal Mas Por 8 Manas Eu prefiro Fazer um Lamog 8-8 Do que um 7-7 Com Cascata Sei lá Eu acho que ela vai jogar Bastante no Mono Black Vai jogar No Mono Black Vai jogar Vai jogar Essa aí vai ser O melhor criatura Do Mono Black O cara geralmente Perde com 11 manos Do Mono Black Daí tu já faz Faz um Colossus O Felipe vai testar Vai dizer pra nós Se é bom Né Geralmente Acontece isso Melhor que o Lamog Scrasher No caso Tu vai tomar uma Remove Tu vai fazer Então Mas pode exaltar Eu acho que se ela Alguma falar Uma coisa interessante Se fosse 9 manos Eu acho que ela seria Melhor essa carta Então tu pegaria O Crusher Ou então Se ela fosse afinidade Se ela tivesse afinidade Ela seria boa Olha o que o Neil falou Então é boa no Mono Black Pelo que o Neil falou Ali Ramuda Tu não tem como Tu dar Cascata Em mais terreno Acabou o Flood Resolveu todo o problema Do Mono Black Tu vai lá na Cascata Tu vai pagar 8 manos Mas no Colossus Tu vai revelar um Defile Baita Vai revelar Vai revelar Nossa cara Não, mas essa carta Tem potencial Eu não acho ruim Pra mim Cascata Tu tem que ver jogando É a mesma Tem que ver jogando Pra ver se os caras Vão inventar algo a pelo Faltou realmente Alguém falou que faltou Afinidade pra carta Faltou afinidade mesmo Se ela tivesse afinidade Faltou afinidade Esses caras estão esquecendo De fazer 8 manos 4 4 Cascatas Tava bom Né 8 manos Pra afinidade Revela o Unerf Sem bicho no grave Clássico A próxima carta A próxima carta Espectro Searchlight Que não faz nada É mesão Total E a última Tipo por aqui Escolher jogador Ah, essa aí revela O dinossauro que dá Cascata, né Daí tu fica fazendo Cascata, Cascata Daí tu revela O de 6 manos Que dá Cascata E daí tu revela O Muldrifter Depois tu acorda A última carta Aqui nós temos Stout, Throne Guard 5 manos 2 barra 5 Vigilância Quando entra no campo Tu vira o Monarca O que vocês acham dela? Eu vou esperar vocês Falarem O que vocês acham dela aí Eu acho que Até vem jogo, cara Mas parece que Todas as cores Tem um Monarca bom É? É isso que eu achei Todas as cores Que querem Monarca Já tem um Monarca bom Não, e tipo Monarca não é Não é uma mecânica Que tu quer ter Tipo 8 Monarca Tu quer ter No máximo 4 No máximo 4 5 no máximo Talvez Pois é Então tipo Ela acaba sendo bem pior Que muita coisa É, eu acho que Só se fosse Cara, não sei como Tu pode encaixar No deck Só se fosse O Collor Lestron mesmo Verdade Entende isso? É E que não sei No Tron Ele é 2-5 Monarca Pois é Eu não sei se é viável Agora fazer um Tron Sem cor Mas eu acho que Não vai Não daria muito certo Não tem mapa Nunca deu um inferno Mas é bom Que não joga Joga em volta da Prismatic E tem vigilância também No Tron tradicional Ele é melhor É que o Tron tradicional Mas acho que ele tem Muita mana Colorida Tipo Se quiser tem mana colorida Pra fazer qualquer Monarca Eu acho que o Tron Tem, sabe Não sei o que vocês acham Ou não tem O Tron tradicional Tu diz O Fog Tron Tu chama de tradicional Ou Ou É Se é tutorável Pelo 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 Feitiço Verde De uma mana Sabe O Uncented Steerings É Acho que nesse Ele pode jogar melhor Porque no Se for o Tron tradicional Por exemplo Você pode usar O Encantamento Azul Pra ser Monarca É No Fog Tron É que eu não sei Qual que é o tradicional Eu não sei se é o Fog Tron Ou se é o Aquele Comfangren Marauder Sabe Mas acho que no Comfangren Marauder Ela pode ser uma opção Justamente Porque ela é buscável Pelo Uncented Steerings No Fog Tron Que agora que o Guma Falou que é o tradicional Eu acho que o Fog Tron Faz qualquer Monarca Que quiser Se quiser fazer o Vermelho Ele usa o vermelho Mas Preferencialmente Ele vai usar o azul Eu acho Porque o Tron Tem mais mana azul Pois é E aqui temos A última carta Que vai jogar Porque ela não Toma Castdown 5 mana Pode falar Eu tava lendo essa carta Eu tava abismado Assim Sabe Eu Tava abismado Com o efeito dela Sabe Tem uma aplicabilidade Assim Muito grande No formato É Realmente Assim Acho que ela Eu usaria Só pelo texto dela Ela é tudo Mas não é nada Aí ó Filosófico Cabe Cabe em qualquer deck Que tu queira Não tomar Castdown Então Combina ter o Ramirez De preto lá Que quem curte Usar o Ramirez Se você tiver um deck De duas cores Você pode escolher ela Como uma terceira cor Não é? Não é isso? É Só se for comandante Não terei fugir da pismática Não pode usar como comandante Ah tá Inclusive ela lança Um jeito de ter Como é que você diz Companion Pauper Daqui uns tempos Vai ter comandante Mas daí vai ser os comandantes Ó Isso aqui vai ser Stonks um dia Pessoal Vocês vão comprar E vai ver jogo Mas Ver a Dash Tipo Aí eu falo Não morre pra canonade Tem isso também Também Não morre pra canonade Morre pra castdown E castdown Cara no Tron Tipo o Tron faz 5 manas Bem rápido né Então Tipo tu vai rompar Tu vai ter uma criatura Que tipo é um guardian Melhorado Porque é 3-3 Sabe Então Tem essa vantagem Também nela Sabe Além de ser Dessa arte também Bem bonita O bicho é shapeshifter Mas não é Todas as criaturas Não tem habilidade Estranho Não Nem pra ser elfo Estranho né Não é nem elfo Não é nada Mas fizeram isso Pra não melhorar O Timberwatch Do oponente Descansaram Mais competitivamente Nessa Essa parte aí Com o lobby No lobby Não dá pra usar Essas paradas Mas pessoal Acho que foi isso né Se vocês tem Algumas perguntas Pontuais É a hora Eu vi que Falaram bastante coisa Mas realmente Pra gente Não perder o fluxo Acabamos não comentando Bastante coisa Eu acho Então se vocês quiserem Fazer perguntas Acho que é uma boa hora Então o que que Se tiverem dúvidas Se não a gente Para por aqui E vamos agradecer E passar para alguém A stream Qual é Acho que eu saí aqui Travou aqui né Travamos ali Mas tá tranquilo Travaram de novo Fuck Quando essas cartas Ficam valendo No IRL Parece que vai lançar Agora dia 20 É isso Final de semana que vem 19 Ah vocês tem certeza Que Porque Ah vou ter que arrumar Ah vocês querem que eu arrume a câmera de vocês Ou posso deixar travado Não Deixa travar Deixa travado Ó o O O Escolado perguntou Por que que eu e o Weber Não estamos de regata Porque é só o Ramuda né mano Não foi combinado Foi da última hora Tá vamos fazer as Vamos fazer as mais As principais Já o João vai perguntar Vai postar no canal Provavelmente vou postar no canal Vou ver se o Weber vai pegar Uma parte também Ah Acho que a gente pode fazer No Cor do Cavaleiros No Pauper Para ninguém usar Canonade Pode ser No Reddit lá E para ninguém jogar de Tron também É Para vocês Qual que é a carta mais relevante A carta mais relevante Vai ser Canonade O que vocês acham Acho que vai Acho que vai ser O Monarca Azul primeiro O Monarca Encantamento Azul também Eu acho que vai ser O Monarca Azul também Depois Canonade O Vilsberto perguntou Se Hollow vai ser Vai ver mais jogo Por causa de Canonade Posso dizer que sim Não sei se é uma Out boa Assim Hollow Eu acho que já É uma boa resposta Acho que é a melhor Resposta branca Melhor que aquele negócio Que dá mais zero Mais um sabe Bem melhor É Acho que pode ver mais jogos Sim em Vilsberto Agradeceu o Buma Valeu Buma Vai falar do torneio também Dos torneios A gente pode falar aqui Podemos também Vai ter dia 11 Que vai ser Eu e tu né Ramuda A gente vai comentar O torneio Vai ser quarta-feira E no domingo Vai ter o Sembalist O de quarta-feira Com dia 11 de novembro É de graça Já tem 20 tiques De premiação Que foi tudo doado E quem quiser participar De graça E domingo vai ter O pau para o Sembalist Com o Guma E vai ter vários Convidados especiais Hoje eu mandei um recado Para o Caleb Gennon Lá no Youtube Vamos ver se ele vai Responder né Tomara É meio difícil De entrar em contato Com ele Mas vamos tentar Tá pessoal O Murilo falou Para a gente criar O Team Regatinha Melhor que o Fireball Esse aí é 2025 Tu vai Nossos três de regata Fazendo um Draftando Fazer aqueles 3 Team Como é que é Unify Formato unificado Vai ser foda Todo mundo é regata Vamos ver as outras perguntas Então não esqueçam aí Dos torneios pessoal Dia 11 Domingo E domingo Que é o domingo Ah já vai valer Cananete também Ah é Verdade Se tiver né Se tiver A edição do Mau Ainda né Senão não sei Senão não sei se vale a pena Tipo só uma carta Esse que quiser lá Galax Se tiver toda a edição Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu não sei Se tem mais alguma pergunta Pelo jeito não Eu acho que não né pessoal Eu acho que não sei se não é